Quando eu era criança Vergonha de mim Mas eu cresci E venci E hoje estou aqui E sou o que sou E tenho orgulho, enfim Eu tenho orgulho, sim Eu tenho orgulho de mim Mas outro dia Eu vi um menino Tão pobrezinho E tão sozinho Que eu tive vergonha De ter tanta coisa E ser feliz Tanto assim E tive raiva de mim De não mudar De não poder fazer O mundo mudar Eu só sei cantar Eu só sei cantar Eu só sei cantar Mas nada sei Mas nada sou, enfim Eu tive vergonha Eu tive vergonha de mim Eu tive sim Vergonha De mim Eu tive vergonha de mim Eu tive vergonha de mim Eu tive vergonha de mim